Defender que a nossa gente possa ter porte de arma e investir na sua segurança e em sua família é uma das pautas mais conhecidas do governo federal, mas nem por isso é um tema apenas de direita. Diariamente estamos perdendo a guerra contra a violência, assistindo vidas sendo dizimadas sem podermos fazer nada. A liberdade de poder ter uma arma legal e com a devida instrução deveria ser um direito de todos os gaúchos e brasileiros de bem. Pense nisso, eu sou o Tenente Coronel Zucco, eu tenho lado, sou de direita e tenho compromisso, trabalhar pelo que é direito.